Isto é o futebol português, isto é o futebol português. Eu acho que há muita falta de caráter, há corporativismo a mais em determinados setores que eu não me revejo, não me revejo e não me vou cansar de falar. Podem meter os processos que quiserem que vou continuar a falar de forma direta, frontal. Só para fecharmos, deixou de fora da convocatória Corona, Tony Martínez, Mebemba, também Bruno Costa. Convoquei os 20 que estavam melhores para o jogo. Não há nenhuma razão forte para deixar de fora. Tendo em conta que estamos a falar de jogadores de primeiro plano. Opção. Muito obrigado.